Olá, hoje nós vamos falar sobre comer demais e o estado psicológico, como que o psicológico também influencia na perda ou no ganho de peso. Quem está tentando perder peso ou então fazer uma reeducação alimentar, sabe o quanto pode ser difícil manter o ritmo. Na realidade, para que uma pessoa consiga chegar no peso ideal e mantê-lo de forma saudável, alguns fatores estão envolvidos, como essa reeducação alimentar, a prática diária de atividade física e, vamos dizer assim, certo equilíbrio psicológico. E aí a gente entra numa questão interessante. O que esse equilíbrio tem a ver com o ganho ou com a perda de peso? A questão é que a comida está longe de ser só uma fonte de nutrição. Ela é também uma enorme fonte de satisfação. E aí a gente entende por que é tão fácil sabotar a nossa própria dieta. Quando a gente ingere esses alimentos saborosos, ricos em gorduras, em açúcares, brigadeiro, batata frita, eles estimulam o nosso cérebro, nossos neurônios a produzirem substâncias químicas que causam no nosso organismo uma sensação de prazer, uma satisfação. E por conta dessa sensação, é muito fácil cair no ciclo de tentar evitar as frustrações que a gente vive no nosso dia a dia pelo excesso de alimentos. É típico de filme de comédia romântica, a mocinha na frente da TV com um pote enorme de sorvete porque ela viveu uma desilusão. E hoje nós estamos vivendo um período em que é ensinado que não se pode ficar triste, não se pode ficar frustrado. Esses sentimentos são vistos como sinônimo de fracasso ou então doença, a depressão, por exemplo, e nós não estamos nos permitindo vivenciar isso. Então, se eu estou triste, eu tomo um remédio. Se eu sofro uma desilusão, eu tento tirar férias e viajar, aí eu posto várias fotos para mostrar o quanto eu estou bem, o quanto eu já superei a situação. E nós não estamos nos permitindo vivenciar a dor, o sofrimento que são típicos da nossa condição humana. Ao invés disso, nós estamos tentando reprimir esses sentimentos com várias atitudes. E não por acaso, nós também estamos vivendo hoje o período das compulsões. E não só o comer compulsivamente, mas também o comprar, beber compulsivamente. Porque por mais que a gente tente se livrar desses sentimentos, se eles não forem elaborados, eles vão continuar ali e cada vez mais carregados de energia. Por isso, quando a gente fala em equilíbrio psicológico como um fator importante na perda e na manutenção de peso, o que está sendo dito é o seguinte, é preciso refletir. Será que eu estou tentando evitar essas frustrações que são típicas da nossa condição, que acontecem mesmo durante a nossa vida através dos excessos na alimentação? Até porque se permitir vivenciar esses sentimentos é também uma característica de maturidade. Não é que a pessoa madura vai viver o tempo todo lá triste, frustrada, mas ela vai se permitir vivenciar e elaborar esses sentimentos. E aí, de forma madura, com uma nova forma de olhar para situações, vai buscar, sim, as suas superações e novas formas de satisfação, que são saudáveis e que precisam acontecer na nossa vida. E aí nós caímos também em outro questionamento. Quais que têm sido as minhas fontes de satisfação? Será que é só através da comida que eu estou encontrando essa sensação de prazer? Será que não está na hora de buscar outras fontes de satisfação? De repente, novos relacionamentos, um novo trabalho, a prática diária de atividades físicas. É possível evitar os excessos na alimentação como uma só fonte de satisfação, buscando a cada dia o autoconhecimento. Se permitir vivenciar e elaborar as frustrações que são típicas da nossa condição humana. E também explorar novas fontes de satisfação que são saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente. Por hoje é só. Nós temos um novo encontro na próxima quarta-feira. Até mais!